Música Aqui ó rapaziada, gerando conteúdo, gerando conteúdo Maluco aqui já raspou a placa já Rapaziada, essa daqui é a rua do Grau, mano Uma rua apropriada, tá ligado? Só pro Grau, mano Essa rua é abandonada, pai É fechada aqui Fechado, ninguém entra aqui Não entra carro, nada, mano, só passa as motos Então é a rua do Grau Local apropriado Local de Grauzinho, meu parceiro Ali já é BR Que eu saiba essa parada aqui era o contorno, mano Contorno, tá ligado? Quando eles estavam reformando a BR lá Aí agora eles reformaram E virou a rua do Grau, mano Ninguém mais passa aqui, só Grauzão Marcha Então não tem nada contra, pai Polícia não embaça, ninguém embaça Tamo num local apropriado E é isso, meu parceiro Vai lá, Pé do Grau Gerador de conteúdo Olha o projetinho aqui, ó Caçando uma onça Olha uma onça lá em cima Vai lá, Pé do Grau Deixa o iPhonezinho aí, cara Mas se cair, fodeu Aí ele dá boa Então, pra gravar ele? Só que você é meio doido, mano Eu tenho medo de andar com você, cara Você é 13, pai Você é 13? Vamos, senhor, vamos Eu vou pôr o cap Por causa que pareciam esses copias ali, né? Vamos gravar ele ali Você está dirigindo? Eu vou lá na bolé Você tem na bolé? Não, nem foder Muito bem, bota Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem Com o Magrão, eu não tenho coragem não Magrão é 13 Só raladinha, só raladinha Vai lá, Guilherme Vai lá, vai lá, vai lá Cadê a raladinha? Ah, quase Cansou, cansou Aqui, ó É duas gravações ao mesmo tempo, pai Que é gravar geração conteúdo Tá cansado? Tá cansado? Descansa um pouquinho, né? Não dá um marcho Não dá um marcho Marcho O Magrão cansou, pai Você liga na rabetinha De hoje Tudo de hoje Estava normal Caralho Vai lá, vai lá, vai lá Esse aqui é o pior O movimento Botorra neutre Tá Mais lá é 13, mano Mais lá é 13 Vai, aquela raspadinha De leves Aquela raspadinha Parou ali Vai, aquela raspadinha, pai Perdeu a placa Perdeu a placa Perdeu a placa Perdeu a placa Perdeu a placa, pai Ficou em choque Pareceu um cara aleatório De baicosa Do nada Marcha na boneca? Nós tá aqui É só por causa do grauzinho O local é apropriado, pai O local é apropriado Aqui não passa carro Tá tudo bloqueado É a rua do grau Já tem o nome Rua do grau já, pai Aqui dá umas fotinhas também, tá ligado? Oi, aonde que é o Morro do Cristo, mano? Eu não tenho a mínima ideia, velho Outro dia nós tem que ir lá, velho Soltar uma pipa, mano Subir lá em cima do morro Soltar uma pipa Meio dia, meu Meio dia, meu Meio dia mesmo Nove e meia Nove e meia, velho Os caras não vêm, velho Caralho Vai, vai, vai Marcha É isso aí, pai Eu só de gravata Com o braço cansado já, mano O barulho é muito bonito, cara O coração, hein? Exploração urbana Exploração rural aqui O Cristo já é ele na frente já Deu muito Ô, morreu ali, cara Caiu assim, é da espalheta Aqui, ó O Cristo redentor, mano Tamo no Rio de Janeiro aqui Rio de Janeiro Ó, a fábrica aí também é mó doida, né? Ô, Magrão Desafio você pular e agarrar no que ele ganha, né? Oi? Desafio você pular e agarrar no que ele ganha, né? Pô, pra falar do pico Pular ali, mano Pular ali e agarrar no gai da árvore Você tirar o capacete que é melhor, né, velho? É, daí machuca menos, né? É, melhor É, isso aí, família Rapazade Pra cá ainda tem mais umas pedronas aqui pra cá Capacetinho do Jasper? Ô, esse capacete é estranho, mano Verdade, mano Se liga no capacetinho, rapaziada O bagulho é Robocop, mano Robocop gay Tem umas escritas minhas aqui, mano Tem umas escritas minhas aqui Eu tenho certeza que tem umas escritas minhas Não, não 2014, eu acho, velho Do Patrick, rapaziada Quem lembra do Patrick? 011 Patrick Victor, meu parceiro Victor, aqui, ó Esse aqui fui eu, mano A menina A menina veio aqui e excluiu o meu nome, rapaziadinha Só esquisinho Tem mais Quem excluiu o teu nome? Aonde? Aqui Quem que era? É Quem excluiu o meu nome aqui era Camille, pia Camille É um ócio, ó Foda-se Foda-se Falando mesmo que foda-se Não, olha aqui, ó Excluiu o meu nome aqui, pai Eu vou mostrar Não vou mostrar Por que não, velho? Não Aqui, ó Victor, CTS, mano Era a minha tag Cara, quer que eu mostre? Ai, ai Eu mostrei umas merda aqui, ó Deus é mais Victor 2016, mano Esse daqui foi quando? 2017, velho Os caras viraram as motos logo agora que eu vi Cristo Infelizmente, os caras não cuidam aqui, mano Tudo depedrado Tudo sujo Mano, esse véio tem que... Tudo quebrado, velho Quando eu era novo aqui era muito da hora Muito massa Cara, ninguém curta esse bagulho, velho Olha lá, você é louco Ano passado eu vim aqui e tinha telhado Esse ano já não tem mais Esse cara arrancou tudo Não, rapaziadinha, quebra tudo, mano Tipo, porra Quando eu vim aqui em 2016 Não era tão bom, mano Mas era bem cuidadinho Bem cuidadinho, velho Ai eu vim em 2017 e já tava tudo destruído 2019 e piorou Agora em 2021 Cê é louco, mano Pior do que tudo Aqui tinha uma Santos, o cara roubou Cara, é pra ter um carro aqui, fi Ô, mas olha essa vista, mano Mó da hora Tem um carro, mano Tem um carro capotado em algum lugar aqui, mano Só que eu não lembro aonde Ô Chegando aí Tem um carro capotado, pai Caralho, também Cê tá aí doido com isso Cê tá aí doido Cara, você sabe que não quebrou com as pedras lá, velho? Cristo Redentor Não Eu acho que talvez alguns quebrou Mas eu acho que os caras roubou tudo Pique de 100 conto pra mim subir lá em cima Marcha, vamos fazer um vídeo? Eu faço Vamos fazer um vídeo um dia? Bora, adeus Um dia eu faço Só que eu preciso de uma corda Não, mas tem que acordar assim, tá ruim Tá bem o dia de carro aqui, cara Eu vim de carro e faz esse vídeo Vamos, então Marcha Tem que ter 100, pai Marcha, bora Tem que ter 100 Tem que ter 100, bora Dá 45 anos na tua conta, já Já era 95 A entrada já foi dada Aquela fábrica muito doida Muito doida Parece bem, eu não tô surando, velho Parece mais ou menos Ficava tudo borrado Agora eu vou me jogar de ponto Tchau, rapaziadinha Tamo curtindo a natureza Marcha na natureza, Madero Aproveitar o fim de semana, né Final de semana, já é meio-dia e 49, pai Os caras vêm cedo pro bagulho, né 9 e meia, cadê 9 e meia? Chamou a cara lá Marcha, bora pra você, né? Curtindo a natureza? Bora Faltou o narguilho Faltou o narga Você deu prego pra furar o velho Pô, você caiu fulgando Parkour, pai Parkour Já cai, já fodeu O celular acabou Cara, ele tá um barulho de vento, velho Não, agora não tá Eu lá em cima da mossa Não é aqui o microfone, velho Ah, então fodeu Fodeu, é por isso que eu tava gravando aqui a fronta Aquela hora O meu é aqui, ó Dois Tem um aqui, outro É, o meu é aqui na frente Aqui embaixo Acho que aqui embaixo Mas ele desce pro gato Faltou o narguinho O narguinho Faltou o narguinho Olha os caras muito doidos Não quer que não apareça Bora lá, bora lá E ó rapaziada Comprei a chacrinha aí, mano Amanhã, mano, nós vai chegar aí Churrascão Por minha conta E a pedra, mano E a pedra mijando Pedra mijando, mano Fazendo urina Vou tomar uma Pera que eu não pego uma bactéria Tá aqui, hein? Piada iphone Não, cara Não faz sentido um escorregador assim, não, velho Duvido que você desce aí, magrão Vai lá, tu Quase pix e 10 pra você, Guilherme Bora lá Bora lá, pix 10 O bagulho é assim, cara Escorregar Nem subida Parquinho, parquinho raiz Da época das cavernas Feio de pedra Poxi que você tava aí, cara Verdade Ô, já faz quanto tempo esse parquinho? Já faz alguns anos, né? Faz, cara Eu acho que ali tinha uma casinha Alguma coisa assim Ah, é verdade Vamos subir lá em cima, lá, magrão Tem como? Tem Ali pelo lado Só não vai dar pra gravar subindo, essa porra Será não morrer, senhor? Foguete Que brinquedo Aquele brinquedo é que já se pula de bunda em cima Ô, o trem ali Ah, não Tem que passar no trem Tchutchum Nossa, caralho, mano Nem fodendo Tem o Batman aqui dentro Tchutchum Chama Chama Tem que se abaixar muito, cara Mas tá muito calor Por que nós tá de blusa, cara? Nós é doido Vamos subir aqui nessa outra parte Vai ser um vlog de uma hora desse jeito Tapete do ladinho, família Macu Sei lá que parada dessa aí Chama Chama Mas esquisinho Olha os moleque Ali, eu acho que é ali que tem um Que eu lembro, Pia Tem um bagulho de água por aqui Lá, olha Ali, lá Tá vendo? Que bagulho lá? Aham Então Lá é o bagulho de água? Não, aqui tem um negócio de água E lá Vamos lá Bora lá Nossa, é louco Caralho, olha a altura, velho Subindo aquele bagulho lá pra nós Deixa eu vir pra cá que é alto Dá medo? Se eu for no Pico Paraná, não sou por cinco minutos Será que eu tô de blusa? Não sou por cinco minutos Pô, de blusona preta É Aqui que é Trinta segundos eu já quase morri Não, tô pegando Tem alguém me ligando Tem uma trilha aqui Daqui a pouco calar no barranco Eita Ah, eu não vou pra lá não, vai se fuder Caçadores, exploradores de mata Acampar Acampar aqui em cima Tinha umas marcas de tiro Tinha uma placa com marca de tiro antes Aqui que é o lugar, mano Tem uma gruta, alguma coisa assim Lixo, lixo tem Olha que doido Tem a de aranha Você é louco, mano Macumba Vamos lá, macumbona mesmo Olha, elefante doido Sem tromba, dourado Aguinha Olha essa flor também deixaram aí Flor Aguinha tá geladinha? Tá, tá bem geladinha Não vou tomar Eu ia tomar vela Caralho, vela derretida, mano Você é louco, meu parceiro Olha, macumbona, pai Refrigerante Se não tivesse quente Eu ia tomar um golinho Velho barreiro, pai Jamel É bom pra refrescar Cada surpresa doida, mano Que parada que era essa? Parece uma piscina Parece uma piscina Nossa, caralho, tá melhor aí Você não vê esse provo de água, hein, teu? Ah, ele vai estourar o áudio Ele vai derreter ali Nessa água derrete o celular, mano Caralho, perdi o dedo Caralho, tô com calor, velho Tive essa blusa, tô Se não tivesse tudo sujo Eu ia entrar aí dentro Vamos subir ali na construção doida Caralho, esse cara tá tão louco Os caras já tão putos A mulher vai brigar Ô, vlogzinho de 10 horas Bora, caralho Nós vai passar por lá depois Tem mais lugar que dá pra nós parar lá embaixo Mas vamos deixar pra próxima Vamos fazer um dia pra gente Só aqui, investigar, ver, tudo, tá ligado? Verdade Deve ter um mendigo dormindo Tem alguém aí? Ei Tem ninguém Deixa eu ligar o flash Não, tem ninguém não Tem um descrito na parede muito louco O Magrão tá me gravando aí com a minha blusa aqui O que será que era essa parada aí? Caralho, velho Tem ninguém Tá tudo destruído, mano Foda, mas o cara não se cuida, velho Cigarrinho Pensei que era maconha Maconha? Você é louco, filho Isso aí, cara Isso aí, cara Isso aí pra criança brincar Bagulho doido, né? Ou é algum bagulho de guerra, cara? Então, eu pensei nisso A primeira vez que eu vim aqui Eu pensei que era alguma coisa de guerra Pode ser Pô, o cara fica aqui vigiando tudo, mano Sim Ótimo Vou gravar aqui Descendo as luzinhas Como se chama isso? Cara, isso é um forte, tá ligado? É, um forte, isso Um fortezão Passar uma noite aqui dentro Fazer uma live aqui Ô, fazer uma live aqui Fumando um narga lá em cima, pai À noite Trazer o tripé Pegue da boca Meu Deus, Dom O bagulho é doido Tinha uma placa por aqui Que tinha cheio de marca de tiro Pé de bala Mas 2016, mais ou menos Lugar sossegado Agora é Ei Ei, maçã Agora é a hora do comer, rapaziada A hora do lanchinho, tá ligado? Patrocinado Você que trabalha com dinheiro Vem fazer um projetinho com nós Pela O pé do iPhone E essa camiseta do carro enrolado aí Tô aqui, rapaziadinha Terminando o dia Hoje é quase 6 horas da noite, mano Tava aqui fazendo um vídeo Pro canal do Magrão ali, pai Um vídeo provando Só salvinho Só salvinho Vídeo provando os bagulhos gringos aqui, mano Os bagulhos gringos E esse bagulho aqui Horrível, velho Não prova não Não prova não Que é ruim Vai dizer que não Estou vendo Vai estar aí na descrição do canal Vocês vão lá assistir, família Tá na descrição Tá nada Vou deixar assim Tá nada Tamo junto, rapaziadinha É nóis Tchau 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 Tchau